O utilitário esportivo Tiguan Allspace e o sedã Jetta ganharam 5 estrelas nos testes do Latin NCAP para crianças e adultos. Ótima notícia, olha só! A Volkswagen detém 6 modelos com 5 estrelas para proteção de adultos e crianças vendidos na América Latina. Os dois mais recentes a receberem a classificação máxima do Latin NCAP, entidade independente que avalia a segurança dos automóveis oferecidos na região e também no Caribe, foram o utilitário esportivo Tiguan Allspace e o sedã Jetta. Eles se juntaram aos brasileiros T-Cross, Polo, Virtus e o Golf. Fabricados no México e vendidos no Brasil desde o ano passado, os dois modelos passaram por testes de colisões na sétima rodada de avaliação de 2019 da instituição, cujos resultados são válidos para todas as versões de cada um deles. Além da nota máxima pela segurança de seus ocupantes, Tiguan e Jetta foram agraciados cada um com dois Latin NCAP Advanced Awards pela proteção de pedestres e oferta, ainda que opcional, de frenagem autônoma de emergência. Os sensores desse sistema posicionados na dianteira dos veículos inicialmente alertam o motorista por meio de sinais sonoros e visuais de uma possível colisão. Caso não identifique qualquer reação do condutor, o veículo começa a frear automaticamente. Tanto o SUV como o sedã conta com seis airbags e controle eletrônico de estabilidade de série. A entidade avaliou que ambos alcançaram um sólido resultado de cinco estrelas para todos os ocupantes com a estrutura estável. A única ressalva coube ao Jetta. Durante o teste de impacto lateral, a porta da frente se abriu. Falha que o fez perder um ponto na pontuação total, mas ainda assim não impediu a conquista das cinco estrelas. Tchau, tchau.